Se você não, não tá decidida Então por quê? E faz isso comigo Não me liga Está na sua cabeça Não fica assim Se você não me quer Eu não te quero também Vem, vem, meu bem Não faz isso comigo, meu bem Vem, vem, meu bem Não faz isso comigo, meu bem Se você não, não tá decidida Então por quê? Que faz isso comigo Não me liga Está na sua cabeça Não fica assim Se você não me quer Eu não te quero também Vem, vem, meu bem Não faz isso comigo, meu bem Vem, vem, meu bem Não faz isso comigo, meu bem É com razão, menino 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 É com razão, menino